O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Conteúdo livre para todos os públicos. A irmã Edith Veritas é presidente do Lar Santa Faustina e estará conosco no dia de hoje para falar dos acontecimentos do Lar. Então prestem atenção, principalmente vocês que sempre ajudaram o Lar. Então fiquem atentos porque nós vamos precisar de vocês novamente. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a irmã Edith Veritas, presidente do Lar Santa Faustina. Música Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar então com a irmã Edith. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Uma alegria estar aqui mais uma vez com esse povo. Gripadinha também. Mas se deu tosse ou não? Graças a Deus foi uma gripe leve. Leve? Mas esse tempo todo mundo fica um pouco, né? Verdade. A gente tem que cuidar. E os vôzinhos? Então, graças a Deus a nossa equipe é maravilhosa e já começou a esfriar, prepara já uma prevenção. Nós temos um xarope que é fantástico. Acho que por isso mesmo que a minha gripe não foi forte. Porque eu já entro no esquema de um joelho. Acho que eu vou querer a receita, hein? Nós fazemos um xarope natural com abacaxi, gengibre, uma série de coisas e todo mundo vai tomando quando começa a esfriar. E é uma delícia. Porque nesse tempo é muito suscetível, eles são muito frágeis, né? Qualquer gripe no idoso já arrisca a virar pneumonia, né? É, esse que é o perigo, né? De uma pneumonia ser hospitalizado. Então, por isso que eu falo, tem que cuidar muito, muito, muito mesmo, né? Irmã Edith, nós tivemos o Bazar. Sim, graças a Deus. O Bazar com produtos aprendidos da Receita Federal, né? E foi um sucesso, graças a Deus. Como sempre. Isso. Tudo que o lar faz é um sucesso. Agora vamos falar do leilão dos pioneiros. Como que é esse leilão dos pioneiros, para quem não sabe? O Arama tem como tradição, na data do aniversário de um Arama, ter um leilão de gado dos pioneiros. Aham. Lá na sociedade rural. E, graças a Deus, eles nos convidaram a colocar algumas cabeças de gado para poder contribuir com o lar. Mas nós não temos gado nem fazenda, não é verdade, Tamiris? Então, nós estamos estendendo a nossa mão para o povo pedir do cabeça de gado, para que a gente possa entrar lá com algumas cabeças e levantar um dinheiro para ajudar o lar. Daí vocês, vamos imaginar, vocês ganham o gado e daí vocês vendem. Vendemos no leilão. Vende no leilão e daí arrecada o dinheiro para as benfeitorias do lar. Isso, exatamente. Que é a nossa maior prioridade hoje. Verdade. Irmã, sempre que você vem aqui, eu te pergunto. Como que está todo o processo da cozinha? Porque eu lembro que a cozinha, como dizem, é uma novela. É uma novela. É uma novela. O objetivo desse Bazar da Receita Federal era exatamente esse. Pagar a mão de obra. Nós ganhamos um pouco de dinheiro para construir a cozinha, mas não o suficiente. Está lá, depositado numa conta, esperando a construção. Só que ele só comprava matéria-prima e nós precisamos de dinheiro para pagar essa mão de obra. O Bazar vai ajudar um pouco. E o povo de Moarama vai ajudar o resto. E nós vamos levantar. É a primeira construção que nós vamos começar do lar. É pela cozinha, que é a maior prioridade. Mas o nosso projeto é o lar como um todo, né? É uma estrutura, Tamiris, de 50 anos. Imagina, uma casa de 50 anos. E muitas coisas, conforme foram precisando, foram sendo construídas. Um pouco até algumas coisas sem projeto. Outras, graças a Deus, tem projetos maravilhosos. O próprio Nipar, a ala nova que nós temos, a lavanderia, são coisas novas que são maravilhosas e muito bem estruturadas. Mas aquela parte antiga da cozinha, fisioterapia, que hoje é até desativada, né? Precisa de uma reconstrução. Precisa ser refeita. Sim, há alas que precisam ser reconstruídas inteiras. Refeitório, algumas partes do lar. Então, o nosso projeto é fazer realmente um projeto de reconstrução. E que levemos o tempo que for necessário. Nós vamos fazer um projeto de um lar inteiro e ir construindo aos poucos e sonhando. Agora, a cozinha, irmã Edith, você vai repaginar ela ou você vai fazer ela toda nova? Vai ter que refazer algumas coisas, sim. É um projeto todo novo. Não tem muito como repaginá-la. Eu também acho. Imagina, como você falou, né, irmã? 50 anos, uma cozinha que é funcional e que está o dia todo na sua função, com café, com almoço, com café da tarde, com jantar. O tempo todo, mexer 50 anos, está na hora de fazer, né? Sim, merece. Merece. E eu não tenho como repaginar aquela, porque eu preciso que ela continue funcionando, enquanto eu construo. As pessoas continuam comendo. No lar, a gente almoço mesmo, é uma média de 100 pessoas que almoçam diariamente no lar. Né? 70 idosos. Nós temos um quadro de 40 funcionários, mas num dia de semana, são turnos, né? Mas num dia de semana, 30 pessoas, tranquilamente, de funcionários almoçam no lar. Que não é pouco, né? Então, são refeições para uma média de 100 pessoas de almoço. Então, não dá para não ter essa cozinha funcionando. Verdade. Irmã, falando em refeição, como que está a doação de alimentos? Graças a Deus, no lar não falta comida. Porque o povo é generoso, né? Todo dia alguém liga. Eu acho muito bonito o movimento das pessoas. Ligam e façam isso mesmo. Liguem para nós e pergunte. O que precisa hoje, né? Essa semana me mandaram uma mensagem. Irmã, o que precisa? Falei, cebola. Acabou a cebola. E nós, imagina quanta cebola usa para fazer 100 refeições por dia, né? Então, ah, irmã, ótimo. Então, já vou providenciar. Ganhamos. Às vezes, detalhes que as pessoas não imaginam que precisa. Então, ligam. Irmão, o que falta hoje? Hoje eu vou fazer uma compra para o lar. Eu quero contribuir com algo. Todo dia nós recebemos esse tipo de telefonema. E, graças a Deus, nunca aconteceu. 50 anos de história. E o lar nunca ficou sem ter o que dar de comer. Graças a Deus. Porque o povo é generoso. As pessoas ligam e façam isso mesmo. Continuem ajudando, porque é isso que sustenta e faz a diferença. É verdade. Elas ficam lá fazendo todo o trabalho delas, né? Então, e nós vamos fazer o nosso, que é com as doações, né? Bom, e a festa junina, que os vovôs gostam muito de festa. Gostam. Todo mundo gosta de uma festa junina, né? Aquelas comidinhas típicas, os docinhos de boteco, essas coisas eradas todas. Sim. Nós estamos preparando para o dia de São Joaquim e Santa Ana, 26 de julho. Uma festa junina para os idosos. Para que eles possam aproveitar com sanfona, decoração. Ano passado nós fizemos, eles a amaram. E é um dia muito especial para eles, né? Dança, música. Eles cantam. Muito. Eles gostam muito de música. Então, nós estamos preparando para o mês que vem, um dia de festa para eles. Mês que vem já, mês de julho. Julina. Vai ser uma festa julina. Julina, exatamente. A festa julina, não a junina. Então, mas você vai precisar de doações para fazer os doces? Com certeza. Tudo, né? Canjica, pipoca. Exatamente. Nós temos grande parceria com a Zaeli. Sempre, ano passado, nos ajudaram. Fizeram bastante diferença, tanto na festa julina, quanto no dia de Santa Faustina, que nós fizemos uma festa linda. E tenho certeza que para essa festa podemos contar com, temos alguns parceiros que têm sido grandes colaboradores nesse sentido. Dia de festa, pede ajuda, eles colaboram. Verdade. Você sempre muito dedicada com tudo. E também, quando você chegou na cidade, você também teve umas parcerias muito boas, né, irmã Edith? Graças a Deus. Eu falo, é o sangue novo, ideias novas, né? A presidente jovem, as meninas que estão com ela também, meninas novas. Esse dia nós estávamos com visita, né? Você recebeu uma visita muito bacana também de uma freira, né? Isso. A nossa Madre Geral veio nos visitar esse mês. Passado agora, em maio, ela visita todas as casas de missão ao longo do ano. E ela veio visitar a missão de Morama, ver como estava e saiu daqui muito feliz. Isso que eu ia te perguntar. Ela ficou feliz com o que viu. Muito, muito. Ela que veio para abrir a casa, para tomar a decisão de abrir a casa. Nós estivemos aqui em julho de 2021. Ano passado ela esteve em abril. E fazia mais de um ano, né? A gente sempre em contato, sempre dando notícia. Tudo que acontece passa por ela, né? Sim. Todas as decisões passam por ela, pela diretoria. Mas ela veio e falou, meu Deus, irmã, como está maravilhoso. A gente vai notando nos detalhes as diferenças, assim. É. Tem sido, para nós, o lar é um grande presente. Para o nosso carisma como um todo. Amém. Todas as irmãs, desde as irmãs que estão lá na África e lá também, cuidam de um lar de idosos. Uma realidade bem diferente lá. Lar de idosos, casa com crianças também, hospital, catequese. Elas fazem tudo. Lá precisa de tudo, né? E até as irmãs que estão aqui no sul, em todas as nossas missões, elas olham para o lar e falam, é o lugar da misericórdia, né? Não podia ser outro nome que não a nossa patrona Santa Faustina. Porque realmente o lar é viver de milagres. Amém. Elas são encantadas. A gente manda mensagem pedindo oração. Depois a gente manda mensagem contando milagres, assim. O Senhor não nos falta. Não nos falta. As coisas acontecem. Meu Deus, não tem dinheiro. Dobramos o joelho. E o Senhor provê. A gente fala que a gente administra o lar da capela. Porque o dono, o proprietário daquilo ali é o Senhor. E Ele provê. Não falta. Não falta. Como tudo na vida da gente, as pessoas deveriam fazer mais isso, prestar mais atenção sempre, né? Então, isso é muito bom. Irmã Edith, nós estamos numa época de frio, né? Sim. E o lar, como que está? Fraldas, por exemplo. Leite, por exemplo. Que tem produtos que vai muito mais do que outros. E quantos internos? Hoje nós estamos, a nossa cota é 60, hoje há quatro vagas. A prefeitura está com uma demanda muito alta de acolhimento. Então, nós estamos assim, para quem vai? Essas quatro têm que tomar essa decisão, né? Eles, né? Para nos enviarem. Então, temos hoje quatro vagas em processo de acolher esses idosos que estão vindo, né? Por causa de todos os últimos acontecimentos, né? Tem uma demanda de uma necessidade de acolhimento bem alta. Fralda é isso, sempre. Sempre estamos precisando. Os dias de frio faz mais xixi. Muito, né? E dá dó, né? Não dá para deixar a fralda molhada por muito tempo nesse dia de frio, né? Não, porque tem problema de assaduras também e tudo mais, né? Eles são sensíveis. Sim, sim. E, meu Deus, é frio, né? Cobertor, graças a Deus, eles estão... Meu Deus, é uma coisa mais linda. Chega lá, eles estão todos sentadinhos, embrulhadinhos, tomando um chazinho, alguma coisa. Todos, como é que falam? Empacotados. Estão. De toquinha, meinha, coberta, toda embrulhadinha, sim. A Sicredo levou as toquinhas. Sim, uma graça. A Charlene Esbízer, eu era para ter acompanhado, mas eu estava em Foz, aí não deu. Mas já estava providenciando muitas coisas aí para o lar. É. E nós estamos precisando, né? O Sicredo é um grande parceiro nosso também, graças a Deus. É. E precisando do leite e fralda. Fralda é a grande demanda sempre, né? Sempre. Chás, essas coisas, não. Sempre. Como eu disse, tudo falta. Tudo falta, né? Mas o que mais falta? Fralda e leite, nós consumimos, para você ter noção, 12 litros de leite por dia. Um dia como hoje, que está frio... Uma caixa de leite. Uma caixa, por dia. Um dia como hoje, que está frio, se fizer... Eles amam, por exemplo, uma canjica. Faz um... Até eu gosto. Um leite quente à tarde, alguma coisinha mais, assim, com leite à tarde, né? Um arroz doce, eles amam também, essas coisas assim, já vai um pouco mais, né? De verdade. Então, no fixo, assim, padrão 12 litros por dia. Fralda, a gente chega a consumir 200 fraldas. No verão, sobretudo, que eles tomam muito mais água, a gente chega a consumir 200 fraldas por dia. Então, é um consumo alto. Mas, mas eu fiquei sabendo que nós vamos ter uma grande campanha por aí, né? Ah, sim. É, fiquei sabendo. Deixa quieto. Deixa as coisas acontecerem. Daí ela vem no programa e fala. É, algo mais que você queira deixar aí pro pessoal, quiser reforçar alguma coisa, irmã, fique à vontade. Você que quer ser um benfeitor fixo do Lar de Santa Faustina, nós também precisamos muito dessa ajuda financeira pra manter todos os nossos compromissos e pra começar esse projeto que é o nosso grande sonho. Reconstruir, não é? Você que quer ser um parceiro, um benfeitor do Lar de Santa Faustina, nos ajude a ajudar. O Pix é 449-9749-4646. Entre em contato conosco, é o meu celular pessoal. Pode mandar mensagem também e contribuir conosco. Verdade. E não esqueça do leite, as fraldas, né? Converse com seus vizinhos, faz uma vaquinha, como a gente fala, né? Compre um pacote de fraldas. As fraldas são todas grandes. Fraldas Geriátricas. M-G-G-G. Geriátrica M-G-G-G. Ótimo. Então, vocês se organizam pra isso, pra essas doações? Quando estiver já num bom montante, liga pra irmã Edith, como que se faz pra levar lá? Vocês estão, os vôzinhos já estão recebendo visitas ou não? Há já andadas, mas quem quiser... Há já andadas, mas com cuidados ainda. Exatamente. De máscara, luva, tem que fazer toda a higienização e estar sem sintomas gripais, não é? É. A Tamiris, nessa gripinha dela, não pode ir ao lar. Nem sonho. Mas entre em contato conosco e agende. Irmã, tenho vontade de ajudar, servir um café da manhã no final de semana? Quero ir à tarde de domingo, cantar, fazer atividade com eles? É possível. Basta entrar em contato conosco, pode ser por esse telefone também. Fica conosco com irmãs e nós vamos passando pro escritório e agendando. E é bem-vindo. Todo trabalho voluntário, graças a Deus. De máscara, com os cuidados necessários, podemos ir. Até por conta dessa virose, toda essa gripe que tá por aí, né, Tamiris? Pois é, gente. Temos que cuidar com máscara. Estou com sintoma, irmã, agendei. Mas peguei uma gripe. Não tem problema. A gente remarca. Mas venham, venham nos visitar. Tem missa todo sábado às três horas da tarde. O povo todo é bem-vindo com máscara e pode participar conosco da missa. Todo sábado às três horas da tarde o lar está de portas abertas pra te receber também. Verdade. Continua o bazar ali no lar de Santa Faustina? Sim, nós estamos, com a graça de Deus, ganhamos. O pessoal das equipes de Nossa Senhora estão nos doando a construção de um bazar. Fechamos lá um ambiente que era uma garagem e tá ficando fabuloso. Que nós estamos precisando de doação bem lembrada, Tamiris. Itens de loja. Arara, cabide, prateleira, bancada pra gente mobiliar esse bazar novo. Vai ficar lindo. Quem sabe essas visitas, você vem fazer uma visita pra gente fazer a filmagem dessa inauguração. Vai ficar lindo o nosso bazar. Eu prometo. Até lá, com certeza, estarei 100% bem. Isso mesmo. E vai ser uma grande inauguração. Tem chego roupas e nós estamos já separando tudo que tem de mais bonito pra inauguração. Nós queremos montar um bazar bem legal. Tem bastante roupa quentinha lá? Tem quentinha. Então, gente, você que está precisando, você aí do sítio também, né? Que geralmente os pessoal gostam muito de brejó, esses lugares. Eles gostam muito. Até eu gosto. Porque lá nós encontramos às vezes umas peças muito interessantes. Roupa de criança. Chegaram coisas fabulosas essa semana. Aí, ó. Bem legal. Vale a pena agendar o horário e fazer uma visita para o Lar Santa Faustina com a nossa presidente, a irmã Edith Veritas. Algo mais? Apenas isso. Muito obrigada. É sempre uma graça estar aqui. Toda minha, com certeza. Eu gosto muito de receber aqui. Ela me traz uma tranquilidade, uma paz. É muito bom. Eu vou para o comercial. Na volta tem mais uma matéria bem bacana pra vocês. Olá, homens. Tudo bem? Eu vou passar mais umas dicas pra vocês que acabaram de chegar na Casa Matos. Porque aqui você vai encontrar tudo o que deseja. Sério mesmo. Pra você ficar elegantemente bem vestido. Olha a jaqueta canguru que acabou de chegar. Com capuz, forradinho, apeluciado. Até nós montamos aqui o nosso manequim com cores vibrantes iguais, que é o Marsala. Zíper, bolsos. Agora, a qualidade do punho das jaquetas é maravilhosa. É aquela que você pode usar, 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 usar e ser muito bem lavada e lavada e lavada. E ela não vai laciar, não vai ficar toda largona. É ótima. E também com aquela cordinha pra você amarrar o cordão e fechar bem e não deixar o vento entrar. Então, aqui nós temos a canguru com zíper, bolsos e capuz. Aqui nós temos a fechadinha canguru maravilhosa, também com cordão pra fechar bem a toquinha, né? O capuz para não entrar vento. Aquele dia muito gelado. Só fica um pouquinho do rosto, né? A mostra. E lembrando vocês do punho. Porque eu valorizo muito. Porque tem roupas que você começa a usar e lavar e o punho fica todo largo. E às vezes fica pensando onde levar pra colocar um novo punho. Com a Casa Matos não tem disso. Então, tem, olha. Bacana pra você jovem usar com calça jeans do jeito que você quiser. Eu falei de cores vibrantes? Aqui está. Olha que lindo esse blusão. São blusões, né? Em moletom. Tem o detalhe aqui na manga. Fica a parte de baixo do braço. Olha que lindo. Que diferente. Pra você usar com jeans. Pra você usar com calça alfaiataria. E aquela que eu mostrei pra vocês. Maravilhosa. Que vocês encontram aqui. As roupas da Casa Matos, eu gosto muito das confecções. A Ilda sempre privou pela qualidade. Então, muitas novidades por aqui. Aquela que eu mostrei pra vocês. Todas bem forradas. Com bolsos. Apeluciadas. Que fica bem quentinho. E tem aquela. Aquele moletom. Eu sempre falo que os jovens gostam muito, né? Que você não precisa usar nada por baixo. Coloca um jeans. Calça de abrigo. E você está bem vestido. Então, aqui vocês encontram também. Ah! A peluciada também. Então, tem pra todos os gostos. Agora eu vou falar pra vocês. É do tricô. O tricô está super na moda. Então, homens. Pra vocês também. Olha só. Não precisa usar nada por baixo. Tá? Nem uma camiseta. Nem uma camisa. E vocês terão, então. Né? O blusão em tricô. E cores maravilhosas. Pra você usar com uma calça saja. Pra você usar com uma calça faiataria. Uma calça jeans. Fique bem à vontade. Olha só que espetáculo. É linda demais. Então, são fios algodão. Que não vai te dar alergia, né? Não vai te causar alergia. E você vai estar muito bem vestido. Já pensou? Isso aqui é um tom pérola com preto. Você com uma calça preta social. Hum! Vai arrasar com certeza. Então, aqui tem de várias cores. Né? Então, nós estamos mostrando pra vocês aí. No tricô. Tá? Que você pode usar sem nada por baixo. Porque é fio algodão. E vou mostrar pra vocês o suéter. Suéter é suéter, né gente? Deixou o homem super elegante. Olha só que maravilha. Vocês encontrarão aqui na Casa Matos, então. De várias cores. Ok? Então, você usa por baixo uma camiseta, alguma coisa. Se você quiser. Mas ele é super moderno. Sem. Você pode utilizar com uma jaqueta. Com blazer. Tanto esse aqui. Quanto essas em tricô. Você fica super elegante. A Casa Matos. A Casa da Moda. Esperando vocês para os dias frios. Né? Então, nós temos aí para a meia estação. E também para o inverno. Para vocês, homens. Ficarem bem aquecidos. Já de volta do nosso comercial. Bom, eu já apresentei a doutora Kátia na outra vez, mas quem não acompanhou. Então, vamos falar um pouquinho dela. Doutora Kátia Rezende, biomédica esteta. Cursou Faculdade de Estética e Cosmética. Pós-graduação em Estética Facial e Corporal. Dermoestética e Biomedicina Estética. Se eu for alguma coisa errada, ela me corrige. Então, gente. Eu estou com a doutora Kátia Rezende. Tudo bem? Tudo bem. Olha que linda, gente. Olha que pele que ela tem. Ai, obrigada. Tudo bem contigo? Tudo bem. Cansada da viagem? Ai, viajar cansa um pouquinho, né? Mal não chegou, já trouxe. Canso um pouquinho, mas, né? Vale a pena. Dormi bastante ontem. Vale a pena. Vale muito a pena. Que bacana. Foram quatro dias muito intensos, né? Até no último dia. A gente não estava aguentando mais. Muita, muita coisa. A gente já estava muito cansada. Mas ainda conseguimos pegar bastante das palestras. E assim, a gente estava lá antenada a tudo. Eu imagino. Porque a gente sempre... E principalmente essa área. Essa área é muito gostosa. Nossa, é maravilhosa. Eu amo. Sério. Eu gosto muito quando os profissionais da saúde, o pessoal da área da estética vão em busca de informações. Eles participam de congressos, porque quando eles estão lá, pode aguardar. Novidades vêm. Vem. Com certeza vêm. Bom, você esteve... Porque esse evento foi grandioso. Foi. Não foi só você, né? Teve mais profissionais da nossa cidade, de Umarama, que esteve nesse mega congresso no estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho. Como que foi tudo lá? Nossa, sim. Foi tudo muito intenso, né? Tinham mais de 5 mil pessoas no local. Foi um full face, né? Um congresso sobre full face. Tudo sobre rejuvenescimento. Tudo que tem a ver com a harmonização facial. E as mais diversas técnicas, as últimas gerações. Nossa, tudo de muito novo. Tudo muito intenso lá. Tudo que você imaginar de bonito, de tecnológico, de novo, tinha lá. Quando acontecem esses congressos, doutora Kátia, eles falam só da parte boa, maravilhosa, ou eles falam também que pode acontecer as intercorrências? Sim, não. Eles falam sobre as intercorrências também, né? Então, assim, falam muito sobre o tratamento, tudo que vai fazer, mas também, no final, fala sobre intercorrência, né? Então, assim, é um estudo, né? Isso a gente já sabe, tudo que pode acontecer, mas eles frisam lá, né? Olha, você vai fazer um preenchimento labial, mas você sabe, eles passam lá na hora também, né? Onde está a artéria, onde estão todos os vasos, onde você pode, onde você não pode mexer, né? E, às vezes, se acontecer, aí, como que você vai socorrer a pessoa, como que você vai tratar, né? Essa intercorrência. Então, tudo é mostrado pra gente. Você acha correto de um profissional, vamos falar, você, doutora Kátia Rezende, vai cuidar da Tamiris. E você chegar sem Tamiris, eu vou fazer isso em você. Mas, pode acontecer, né? O inverso também. Mas, se isso acontecer, não se apavore. Tem como cuidar. Você chega a falar isso para o teu paciente? Sim, eu explico bem certinho, né? Porque, muitas vezes, as pessoas vêm com uma ideia muito diferente do que quer, né? A maioria das minhas pacientes, quando chegam pra mim, elas falam assim, eu quero fazer uma harmonização, mas eu tenho medo. O Botox, um Botox que é muito simples, né? Simples de dizer que é uma coisa assim mais... Vamos dizer que a maioria das pessoas podem, já está ao alcance de muitas pessoas fazer o Botox e fazem. Elas acham que com o Botox já vai mudar a fisionomia, sabe? Então, assim, elas têm muitas dúvidas a respeito disso. Então, eu explico o que é, né? Onde que vai, como vai ficar, que não é assim. Para a pessoa mudar mesmo a fisionomia, precisa de muitos MLs de preenchedor no rosto, né? Isso eu não faço. Porque, na verdade, a toxina botulínica, ela vai paralisar. Ela só vai paralisar. Ela vai paralisar e para que você não fique lá enrugando tua terra. É, isso. Então, é para preservar um pouco. Isso, vai deixar a gente linda, né? Não dá... Quem já fez, não fica mais sem. Verdade. Já estou precisando. Eu vejo, assim, que... Pena que não dura mais, né? Um tempinho mais. Infelizmente. Dura tão pouco. Está durando muito pouco. Quatro meses, cinco. Parece que durava mais tempo, os oito meses, antigamente. Mas não sei, não sei se foi por causa, por conta da pandemia, ou os vírus que estão tendo hoje em dia. Está tudo muito diferente, né? Agora. A nossa imunidade, a gente percebe que pessoas ficam com sequelas. E, assim, o estilo de vida da pessoa também, né? Que tem a ver com a durabilidade da toxina. Quem faz academia, faz musculação, por exemplo, a toxina motulínica dura metade. Isso, por isso que quando eu estou lá na academia... Se já dura pouco, vai durar bem menos. Fico lá com o rosto pleno. Tem que ir lá fazer força, mas sem fazer cara de brava. Tem que durar a toxina, senão... Tem tudo isso. Bom. Eu anotei umas coisas aqui, mas vamos continuar conversando a respeito. Lá vocês, nesse congresso, discutiram muitas situações, né? E foi discutido sobre a toxina botulínica. Sim. E eles falam também que está durando pouco? Falam, mas... Não tem nenhuma novidade que venha a durar um ano, no mínimo? Tem, tem sim. Tem um... Ela ensinou lá um segredinho pra que a gente faça essa injeção na pessoa, juntamente com... No dia da toxina botulínica, né? Sim. Tem uns ativos que a gente pode associar. Daí a gente faz essa injeção intramuscular. E aí faz o botox, que daí ele vai ter uma durabilidade melhor. Olha só que a gente que ela trouxe, gente. E tem as dicas também, né? E umas dicas, né? Que antigamente só dizia pra você. Você vai ficar quatro horas reta, né? Sem deitar. Mas tem mais umas coisinhas agora. Por isso que eu trouxe a doutora Cátia Rezende para o estúdio no dia de hoje. Ela trouxe muitas dicas a respeito da toxina botulínica, o nosso famoso butox. Para que ele dure mais. Então, quem foi para o congresso, né? Está trazendo essas novidades. Então, se você se interessou, depois entra em contato com ela. É. O que é o bioestimulador de colágeno? Olha, eu acho que esse é um ativo, assim, que milagroso na nossa vida. É. Muito. Porque, principalmente para as pessoas que têm esse medo de ir lá fazer um preenchimento, né? Que vai mudar o bioestimulador, ele vai... É o teu organismo que vai trabalhar a favor, né? A gente vai colocar esse bioestimulador na pele e aí ele vai estimular as nossas células, os fibroblastos, a produzir um colágeno. Um colágeno do tipo 1, que é o tipo melhor para o nosso rejuvenescimento. Então, assim, para um gerenciamento de envelhecimento, não existe igual um bioestimulador. Então, assim, eu falo sempre que é como se fosse um alicerce. Como se você fosse fazer uma casa, você tem que fazer primeiro o alicerce. Bem, bem feito. Então, ele é a primeira coisa que tem que fazer num tratamento de pele. A pessoa chega lá, o que tem para mim, para me fazer? Primeira coisa, um bioestimulador, um botox. Isso daí é essencial. Aí, depois, a gente vai para um fio de sustentação, um fio de PDO, porque existem também muitos outros tipos de bioestimuladores, né? Tem as tecnologias, né? Que dá para fazer microfocado, tração microfocado também, que vai bioestimular a colágeno. Existem muitas formas de bioestimular. Mas ele é o alicerce. Primeira coisa que vai fazer para tratar a pele é ele. Depois de dois meses, a gente avalia a pele e aí sim, vou fazer o quê? Vou fazer um preenchimento de malar, de mandíbulo, aí que a gente vai avaliar o que vai precisar. Que legal. O que você acha do PDO, o fio de PDO, que é um fio de sustentação, né? O fio de sustentação é isso que eu falei. Não adianta a pessoa... Ele vai? Ele vai levantar. Só que não adianta a pessoa fazer o fio de PDO, um espiculado, por exemplo, para levantar, se a pele dela não estiver boa, se ela estiver com flacidez, se ela não tiver sustentação nessa pele. O fio de PDO, então, é para uma pele que não tenha muita flacidez. Sim, mas ele pode ser colocado também depois do bioestimulador. Então, eu sempre digo, primeiro bioestimulador. Depois que fez tudo que é para fazer, o começo de um tratamento na pele para ir avançando. Isso. Porque senão você vai colocar e ele vai durar ali dois meses, no máximo, não vai sustentar mais. A nossa pele é pesada, né? A gravidade puxa para baixo. Não, é verdade? Porque você estava aí de pé, né? Isso aqui pesa, né? Pesa. E você conversa que nem a Tamiris, assim, piúdo ou eu acho? Daí, cai muito rápido. O que você acha mais interessante? Você trabalha com face, corpo, mas o que você acha mais interessante para fazer no rosto? Que você recomenda mesmo? É, o bioestimulador de colágeno. É, porque isso aí é tudo, né? É tudo. É ele que dá um vício na pele, que dá vida. Assim, a gente, às vezes a gente até se acha um pouco, né? Porque muitas pessoas chegam para mim e falam, nossa, mas a tua pele, nessa idade, está desse jeito? Eu falo, gente, é bioestimulador? A gente tem que fazer um bioestimulador. Tem que ter. E agora tem ainda mais uma novidade no mercado, que a gente conheceu lá nessa feira. Ele é um biomodulador, né? Não é bioestimulador, é biomodulador. Ele é a base de ácido hialurônico puro e niacinamida. E ele tem um componente também retirado do esperma do salmão. O DNA, aliás, do esperma do salmão. Foram longe. Foram longe. Então, e aí esse produto promete levantar tudo. Eu já comprei, o meu já está lá garantido, já vou fazer. E trouxe também para as minhas pacientes. Muito legal. Que interessante, que novidade, hein? Vai funcionar bem mesmo, né? Sua mão é tão linda. Olha, pelo que eu vi da professora que estava fazendo a palestra, ela fez um lado só do rosto dela para demonstrar que realmente funcionava. Para mostrar o que fez. É, ficou contornado, né? Assim, um rosto rejuvenescido mesmo, sabe? Ela não era muito de idade não, né? Ela é jovem, mas dava para perceber nitidamente que o lado que ela fez estava contornadinho, certinho. E o outro não, o outro um pouquinho caído. Mais caídinho. Então, se parece milagre mesmo. Não, porque eu vi um vídeo há pouco tempo, de que não vai existir mais pessoas, só vai existir, lógico, aquela que não fizer. Mas não vai existir mais pessoas de 70 anos, por exemplo, com o rosto envelhecido. Não. Nossa, é tudo que a gente viu nesse congresso. Das pessoas jovens, né? Das pessoas de mais idade, no caso, né? A partir de que idade eu devo começar a procurar um biostimulador, por exemplo? Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, ah, tá na hora de começar a me cuidar com 50 anos. Mas acho que é bem antes, né? Aí já está passado. Já está passado dos cuidados. Então, olha, a gente sabe que o nosso organismo, ele produz colágeno até os 25 anos. A partir dos 25 anos, aí só vai decaindo o colágeno, né? Vai produzindo mais pouco. E vai caindo cada vez mais. Por isso que a flacidez aparece com mais frequência e vai tendo. Isso. E piorando. Então, a partir dos 25 anos, tem pessoas que tem a pele ainda muito firme, que não tem necessidade de tanto, mas tem aquelas que já faz uma contração muito grande, né? Que tem um músculo forte, tem uma expressão muito forte. Então, daí já é recomendado um botox preventivo. E a partir dos 30 anos, mais ou menos, daí já é recomendado o biostimulador. Mas também tem as pessoas de 25 anos sedentárias, que não tomam muita água, né? Tem toda aquela que não se alimentam bem e que pode estar fazendo o teste para saber se ela já tem um pouco de flacidez, se já pode estar fazendo um biostimulador preventivo até, né? Então, assim, a partir dos 25 anos, já pode começar a cuidar. Todos esses processos que tem facial, até mesmo corporal, né? Geralmente é com agulhinhas, né? É. Mas é muito tranquilo. Hoje em dia, assim, tem muitos recursos para você não sentir dor. E as agulhas são ultra fine, né? Praticamente. Você quase não sente. Muito, muito fininha. Os portadores do diabetes, por exemplo, você tem que tomar umas 4, 5 ejeções por dia, né? Imagina se fosse esse, né? Então, as agulhas são ultra fine. Então, isso ajuda muito para quem faz os tratamentos de beleza, né? Eu sempre digo... Postando o ídolo, nós teremos tão lindas. Eu sempre digo que, assim, o que é... De repente, aí 5 minutinhos, você vai sentir uma dorzinha diante de tantos anos de beleza que você vai ter depois, né? Com o tratamento. Com o peso. Compensa muito. Compensa. É muito bom. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Vamos continuar no bioestimulador porque é o forte mesmo, né? Porque é o começo do tratamento para a sua pele. A partir de que idade mesmo? Já pode começar com os 23, 25 anos? 25, né? Avaliando. Já posso começar, então, com o bioestimulador. Eu lembro que quando eu comecei, que eu fiz isso, um tempo atrás, quando eu não vi há muitos anos no meu rosto, foi umas espinhas. Então, quer dizer que já estava com vida, eu falo assim, né? Já apareceu umas espinhas, então estava tudo certo. Não é verdade? É verdade. Porque a pele, quando ela começa a ficar flácida e seca, não aparece, né? A acne. Então, quando você começa a tratar, começa a dar vida para ela, até isso aparece. Mas algumas, viu? E não é para todos também. Então, tente isso. Agora, de tudo isso, assim, muitas coisas. Vamos falar novamente? Porque eu sei que você está chegando agora e gostaria de saber o que nós estamos conversando, não é? Então, tá bom. Eu vou te dar uma chance. Nós estamos conversando com a doutora Kátia Rezende. Ela esteve num mega congresso no estado de São Paulo, falando de beleza. Então, o que que te mais chamou a atenção, assim, que você pensou assim, parou para pensar assim, puxa vida, compensou vir para cá e ficar praticamente uma semana neste congresso? Então, foi justamente isso daí. O estimulador. O estimulador, que é o rejuvenescimento facial mesmo. O que me chamou a atenção lá também foi um professor lá, teve muitos famosos lá. Eu, inclusive, estava louca para tirar foto com um, consegui, fiquei muito feliz. E teve um professor que ele passou uma matéria para a gente lá e foi fazendo o passo a passo do rejuvenescimento de uma mulher que já tinha 70 anos. Então, assim, ela já estava com a pele bem envelhecida e ele conseguiu, assim, rejuvenesciá-la uns 20 anos. Foram muitos processos, né? Ele usou as tecnologias, né? Antes foi o tração microfocado. Usou o endolaser também, que é uma novidade no mercado, que é um laser que vai passando por baixo da pele. E isso a gente consegue também... Mas isso não é agulha? Não é, é uma cânulazinha. Uma cânula. A pele é anestesiada e ele faz até uma mini lipo, porque ele derrete a gordura por onde passa. Então, tem a fase de usar para a gordura, tem a fase de usar para a flacidez. Então, faz uma retração tessidual. E, assim, depois de todos os recursos que foram utilizados, as tecnologias, o endolaser, o bioestimulador de colágeno, eu acho que ficou uma fortuna, mas usou tudo. Preenchimento, fios, né? O lift temporal. Nossa, a pessoa ficou parecendo uns 20 anos mais jovens. Mas eu fiquei muito impressionada com aquilo. Na hora, ainda pensei na minha mãe, que a minha mãe, ela sempre... Ai, filha, o que você tem para mim? Eu quero rejuvenescer, né? E eu falei assim, mãe, olha... É que gostoso. Tem muita coisa, mas fica um pouquinho caro. Eu falei, gente, tem que ir fazendo, né? Tem que ir cada vez fazendo uma coisa. Mas é assim, quem quer fazer tudo isso, é lógico que tem que pôr a mão no bolso, como dizem, né? Sim, aham. Porque, como vocês vão para um congresso, fica lá uma semana no Congresso de São Paulo, tem umas despesas danadas, né? Porque é o hotel, é o curso, né? Vocês pagam pelo curso, acho, né? É bem caro. É curso, né? É, é um congresso, né? E daí tem palestras tanto lá no auditório como nos estandes. Sim. E aí a gente tem que revisar. Os estandes é onde tem as novidades. Os estandes são, tipo... É, tem as marcas, não pode falar. Não. As marcas, né? Cada um vai lá vender o seu preenchedor. Vai vender esse ativo que eu te falei, de última geração. Os maquinários lá, os tecnologias. Então, assim, cada estande daquele, eles chamam, eles convidam os professores renomados também, né? Da área da ROF. E a gente ficava assim, gente, nós vamos assistir aonde? Lá no auditório? Vamos assistir aqui? Porque era muito bom, era muito intenso. E ao mesmo tempo que estava tendo no auditório, estava tendo também nos estandes. Então, a gente tinha que ficar pra lá e pra cá. Correndo pra lá e pra cá pra ver. Olhava qual palestra é aqui, qual que é interessante. Sobre lábios, né? As últimas tendências também. Porque hoje em dia está em alta um lábio preenchido. Verdade. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa lá. Nossa, assim, até... Acho que vai lembrando aos poucos, né? Porque muita... Tem bastante informação, né? Muita informação. Até que você processa tudo, né? Mas é isso, né? Quem vai pra congresso... Às vezes a gente fala assim, puxa vida, se desse pra me dividir em três, quatro, né? Vou deixar uma parte aqui pra ouvir isso, outra parte ali e assim vai, né? E era o que eu queria. Não queria perder nada. Verdade. Bom, vamos continuando aqui, né? Antes de eu fazer a próxima pergunta, o encerramento já do doutora Cate, ela me trouxe uma orquídea linda. Olha que delicadeza dessa orquídea, gente. Dá pra você, por favor, mostrar? Olha só que delicada. Muito bonita. Muito linda. Eu amo orquídea. Acho que ela desconfiou que eu gostava de orquídea. Muito obrigada mesmo. De nada. Como é que é o nome da sua filha? Carolina e tenho a Camila também. Que está aqui com a gente? É a Carol. A Carol, menina linda. Está aqui acompanhando a mãe. Bom, pra gente encerrar, você quer deixar algo aí pro pessoal que está acompanhando o programa da Tamiris no dia de hoje? Eu quero deixar uma frase de incentivo, que eu gostei bastante dessa frase lá no congresso e serviu muito pra mim, porque eu era uma pessoa acomodada, né? E quando eu resolvi sair da minha zona de conforto, eu percebi que a gente tem um mundo pela frente, muitas oportunidades, né? De crescimento, de melhoria. E quando eu fiz isso, foi que eu me encontrei, né? Hoje eu sou muito feliz nessa área da harmonização, de injetáveis. Eu me encontrei realmente nessa área, estou bem feliz. E aí a frase foi um professor, o doutor Vitor Natal. Ele disse assim, Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será mais difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Olha que bacana, falou tudo. Daí, você ouvindo isso, você assim, puxa vida, perdi tanto tempo. Pois é. Mas ainda dá pra fazer muitas coisas. Dá, dá pra fazer muita coisa. Mas eu amei te receber no dia de hoje. Obrigada por trazer tantas informações importantes a respeito deste congresso. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouquinho do meu trabalho, tá? Muito obrigada. Eu te agradeço muito. Eu também te agradeço. Sucesso sempre. Obrigada. Pessoal, hoje nós acompanhamos um bate-papo aqui com a doutora Kátia Rezende, a respeito de face. Ela é especializada em face e também o corporal. E ela vai deixar o endereço pra vocês procurarem ela, né? Nas suas plataformas. Mas o que eu quero falar é que a matéria que eu fiz com ela, né? Todo o nosso programa de hoje está lá no YouTube. Então, entre lá no meu canal, Programa da Tamires, dê um joinha, curte nosso trabalho, se inscrevam. Porque assim que começar o Programa da Tamires, vocês receberão uma notificação que está começando. Assim, você ficará sabendo de tudo o que acontece por aqui, ok? Você quer deixar seus endereços de plataforma? Sim. Lá no Instagram está como arroba doutora Kátia Rezende. Bem simples. Telefone é com o contato. Telefone é 99814 9308. Às vezes é difícil lembrar de tanta gente, né? Não, a gente esquece. Eu vou para o comercial e na volta estarei na cozinha. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Olá, eu sou a Andressa e estou aqui na Casa Matos e hoje eu vou mostrar algumas novidades para vocês. e hoje eu vou mostrar algumas novidades para vocês. convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. E hoje nós vamos fazer o escondidinho de batata doce. Você nunca comeu algo igual? É uma delícia, principalmente você que gosta de uma comidinha mais fit, você que é de academia. Então, uma alimentação super saudável para vocês no dia de hoje. Então, o que eu já estou aqui fazendo? Porque o nosso tempo é bem curtinho, eu peguei carne moída, já vai a quantidade tudo para vocês aí. Eu fiz uma carne moída bem temperadinha, como se eu fosse fazer um pastel, né? Então, eu fritei bem a carne moída, daí coloquei alho, coloquei cebola, coloquei pimenta, pouquinho pimenta, né? Para quem gosta. Então, temperei bem. Procura comprar uma carne moída assim, boa, né? Se puder, mas se não puder, também vai a carne mais inferior. Só que dá para você fazer com peixe, dá para você fazer com frango desfiado, dá para você fazer com a carne moída, do jeitinho que você quiser. Ok, a carne está aqui encaminhadinha. Aqui, eu tenho batata doce. Aqui, eu tenho 500 gramas de batata doce. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu cozinhei água e sal. Então, eu vou colocar duas claras e um ovo inteiro. Pode ser três claras e uma gema? Então, é duas claras e um ovo inteiro. Vou colocar aqui. Fica um prato bem saboroso. Então, vamos mexer bem. Peguei um garfo aqui para facilitar um pouco. Então, é um prato que tem lactose. Não muito, mas tem. Vou colocar uma colher bem cheia ou duas colheres de chá de sopa de manteiga. Manteiga ou margarina sem sal. Mexe bem. Bem mexitinho. Vai ficando um purezinho. Aqui. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Termogênico, né? Ajuda. Na carne, eu já coloquei um pouquinho. É que eu sou pimenta mesmo. Então, aqui está o nosso purê. É um prato fácil e bem rápido de você fazer. O que demora que vai para o forno para gratinar a nossa moxarela. Aqui está. A carne moída está prontinha. Vamos fazer o quê? A nossa montagem. Ai, eu esqueci. Vamos pôr. Dá para pôr aqui. A cebolinha verde. Vamos pôr aqui. Gente, ó. Esses temperos, essas coisas assim, fica a teu critério. Tem gente que não gosta de pimenta, tem gente que não gosta de cebolinha. E assim por diante. Aqui tem cebolinha e salsinha. Agora, vamos para a nossa montagem. Nós estamos fazendo uma pequena. Um escondidinho pequeno. Vamos fazer com essa colher aqui, que é melhor, né? Então, quando você for cozinhar a batata, você já cozinha com sal. E você vai fazer a carne moída temperadinha também. Agora, vamos com a carne moída. Está bem cheirosinha, foi bem temperada. fritamos também no óleo de coco, você pode fazer do seu jeito, mas eu tinha, então eu fiz assim. E agora, olha que bonitinho que fica. Você vai cobrir com a batata doce. O purêzinho. Uma delícia esse purê, gente. Olha, purê de macaxeira, ou aipinha, mandioca, como vocês queiram. É bem saboroso. Saboroso e te faz bem, né? Agora, nós vamos cobrir com fatias de queijo. Olha só que bacana. Vamos lá. Você pode, vamos colocar aqui, você pode colocar aquele queijo triturado, grosso, né? Do jeitinho que você quiser, se não quiser colocar nada também, tudo bem. Não precisa nem ir ao forno daí. Só servir, porque os dois já estão prontos. É uma refeição completa, principalmente, para quem gosta de uma alimentação mais saudável. Vamos organizar bem aqui. Agora, vai para o forno, para gratinar bem esse queijo. E eu mostro para vocês. Agora, chegou a hora de experimentar a nossa culinária. Está bem quente. Para para pensar em algo delicioso. Pessoal, façam em casa. Tenho certeza, tanto você quanto a sua família vão adorar a nossa culinária no dia de hoje. E não esqueçam, entram lá no YouTube e curta nossas culinárias. Tem várias, centenas de culinárias para vocês do programa da Tameres. Vai lá e acesse o nosso link. Aonde nós estivermos, acesse o link das nossas culinárias, nossas entrevistas, que estão aí para ajudar você em tudo. E o programa da Tameres chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tameres somente para vocês. Beijos e abraços. Tchau, tchau. E até lá. Tchau, tchau.